Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vamos fazer um vídeo hoje top com participação especial de quem? Ninguém menos do que? Tcharam, gente! Estamos aqui novamente gravando mais um vídeo pra você. E pra quem não conhece o canal de Jé, como é o nome Jé do teu canal? Jéssica Monteiro, meus amores. Vamos lá. Tem muito vídeo legal lá. Vou estar deixando o link aqui, gente, embaixo na descrição do vídeo. Então depois que você assistir esse vídeo, corre lá pra assistir o vídeo dela. Porque esse vídeo a gente bolou agora. Eu tô gravando outro vlog, que provavelmente já deve ter saído. E vou gravar esse vídeo agora pra vocês, tá certo? Uma brincadeira bem legal, minha e de Jéssica, pra gente ver quem no fim vai ganhar. Né? Então, bora lá que eu vou explicar a vocês como é. Vem! Então, meninas, a brincadeira é o seguinte. São três copos. Vai ser sete rodadas, tá? Três pra Jéssica e três pra mim. E uma pra desempatar, se for o caso, tá bom? Então, como é que vai funcionar? A gente vai estar colocando aqui duas coisas boas e uma coisa ruim. Não. Mito eu. Duas coisas ruins e uma coisa boa. Porém, pode ser aqui, ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Aí eu vou fechar os copinhos, tá? Eles vão tá fechados. Tá com água porque eu passei água agora. E quando for na minha vez ou na vez de Jéssica, aí tem que dizer antes de ver. Não pode ver, não pode sentir cheiro, não pode dizer nada. Tem que ver. Aí ela dizer, quero esse. Aí ela vem aqui, bota o canudo e experimenta. Se for bom, ok. Ela ganhou um ponto. Se for ruim, ela perdeu um ponto e tomou um negócio ruim, né? Então, vamos lá. Amores, já fiz, olha. Aqui tá os dois ruins. Os dois ruins são esses daqui. Ai, meu Deus. Os dois ruins são esses daqui, meus amores. E o bom é esse daqui. Esse daqui é... Caramba! Esse daqui é... Isso aqui que vocês estão vendo ó, é isso aqui com açúcar e água. E esse aqui é esse aqui, tá bom? Então vamos ver qual que Jéssica vai escolher. Bora lá? Os dois ruins estão aqui. Vocês aí já sabem qual é o bom e qual é o ruim, né? E agora Jéssica vai escolher. Tem que escolher daí. Não pode falar, não. Calma, Adesio. Calma, Adesio. isso aqui é o que eu vou querer. Deixa eu tomar aqui. Esse. Esse. Bote. Bote o canudo, Bote. Cadê a canuda? Que isso? Vá, experimente. Calma, 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 calma. Vai, vai. E aí? Esse aqui é o bom, gente. Esse dois é o ruim. É dois bons e um ruim. É dois bons e um ruim. Não, dois ruins e um bom. É dois ruins e um bom. Então, Jéssica ganhou um ponto. Agora sou eu. Ela vai lá preparar pra vocês. Bora ver agora o que Patrícia aprontou pra mim. Deixa eu abrir aqui esses potes e vou voltar com vocês. Agora eu tô vendo o que Patrícia aprontou. Ela me aguarde. Bora lá ver, gente. O que é que eu vou fazer? Então, o bom vai ser esse. O ruim vai ser esse. E esse. Tá certo? Deixa eu botar aqui no copo. Então, meninas, esse aqui é o... É o bom. É não. Esse aqui é o ruim. Esse é o bom. E esse é o ruim, tá? Bora lá levar pra ela pra ver o que é que ela vai... Se ela vai acertar, né? Então, a Patrícia já tá aqui pra escolher o dela. Tô nervosa porque ela foi muito espertinha. Ela não me tocou, não. Olha, olha. Bora lá, bora lá. No sério. Todo seu, esses copos. Vou tirar. Ficou, não, fia? Eu tenho. Tô nervosa. Mãe, 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 mãe. Só o que você vai escolher. Pegue. Não, vou nesse mesmo. Vai. 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 Jesus, meu Deus. Eu não sei de qual é esse. Mãe, mãe. Tem uma água de limão aqui dentro. Vai. Amores, ó. Fiz o meu aqui agora. Esse aqui é... Zero carro. Esse aqui é o bom. E esse aqui é isso aqui com alho. Então, vamos lá. O bom é esse aqui, ó. Você já sabe qual é, né? Aquele aqui. Esse aqui não. Então, bora lá. E agora, meus amores, tá aqui. Pode escolher, Jacequinha. Eu só sei qual é esse. Fui na onda de pegar e lasquei. Perdeu, perdeu, perdeu. Esse é o bom. Me garantei. Ganhei. Bora, Patrícia. Pronto. Tem que falar, né? Você já sabe qual é o bom. Qual é o mim? Vê aí, minha. Agora é a vez dela. E ela vai escolher o copo dela. Só tem um que é bom. Não pode não, bem. É escolher. Pode não, Bia. Pode não. Bia tá chorando. Calma, mas ela tá perdendo. Calma, mas ela tá perdendo. Calma, mas ela tá perdendo. Eu não vou ser beijo. Eu vou tomar por aqui, sabe? Bora. Isaac tava fazendo pra lá e pra cá. Eu gosto. É bom. É bom. 2 a 1. Olha, eu ia dizer 3. 2 a 1. Você perdeu, Bia. No primeiro. É 2 a 1. Eu ganhei. Amores, agora tá aqui. Vocês sabem qual é o certo e qual é o errado aqui. Então, vamos lá. Jéssica, pode escolher. Pegou, já era. Bora. Não, Bia. Cala tua boca, Bia. É bom? É perder. Eu perdi. Eu não sei nem o que é isso. Perder. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. É o leite. Então, é o bom. É o bom. Eu não gosto de leite. É por isso que eu não sou bem mais. É, ela ganha. Se não desempatou, eu vou ganhar. Aí, empatou. Aí, faz outra. Já vai, Bia. Bora. Bia tá retada. Na loteria, eu não ia ter tanta sorte. É. Vai ganhar. Essa eu ganho. Olha lá. Agora é a vez de Patrícia. A Patrícia já tá perdendo. Bora ver agora. Tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Aí, faz dois a três. Aí, vai pro desempate. Aí, se eu ganho no desempate, que é uma coisa impossível, mas tudo bem. Aí, eu ganho. Empate, né? Ah, vem comigo as queimas. Pode ir pra cá. Bora. Tá, merda. Tá, cara, mamãe. Tu não sabe colocar não, ah? Ah, ah. É água. Ganhou. Olha. Olha. Minhas, agora... Agora é o desempate. E tá aqui os três copos. Quem preparou foi as meninas que preparou os copos aqui, né? Colocou dois errados e um certo. Então, agora, eu e Patrícia vai escolher o copo e a gente vai tomar, né, Patrícia? É. Aí, a gente vai escolher uma toma primeiro e a outra toma. Depois, a gente diz qual foi que tomou errado e se tomou certo. Vocês entendendo, né? Então, vai lá, Patrícia. Eu vou escolher... Não vou saber a pode falar, não. Mamãe. Eu fui nesses dois, mas já fui nesses não, não foi? Não era pra pegar o outro. E é dois bons e um rinho, hein? É. Dois bons e um rinho. Pode trocar. É dois ruins e um bom. Não, a garrafeta já era. É, tá bom. Era ele mesmo. Cala a boca, a sua pele não pode quiser, não. Não, não vai se sacar, não. Porque a coisa é nessa, né? E aí? Não. Bom? Não pode dizer, tem que ganhar o teu. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Linda! Essa é a minha mãe! Vem cá. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. O meu é bom. O meu é carca! Mas quem ganhou? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Foi, Jé. Eu. Eu. Porque a gente pegou, cada um pegou bom. Mas como ela tem mais ponto do que eu, aí ela ganhou. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixar o link de Jé aqui embaixo. Não liga pra bagunça. E a gente vai gravar agora com as meninas lá no final de Jé. Tá, tá bom? Então, um beijo. E vão lá, viu? Ver o resultado do banco com as meninas. Que as meninas vão lá também fazer o mesmo jogo. Não é, Patrícia? É. E a gente vai gravar agora. Bora! Tchau, gente! Tchau, gente!